Na época em que esses vídeos se passam, nenhum de nós sabíamos tudo o que ela fazia. E por isso, nós não achávamos que ela era tão ruim. Só fomos descobrir depois que nós deixamos de ser amigos dela e conversamos sobre tudo o que aconteceu. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bruna, mas vocês podem me chamar de Bruce. E sejam bem-vindos ao meu canal! Antes de começar esse vídeo, não esqueça de clicar no like. E caso você goste, se inscrever no canal para mais histórias da minha vida. Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo agora, eu recomendo você a parar e ir assistir os vídeos anteriores a esse. Vamos lá! A Batata tinha um namorado. Sim, ela namorava. Não sei como. Mas ela conseguiu ter um relacionamento. Ela namorava o mesmo garoto desde os 13, 14 anos. Então ele foi a única relação que ela teve. Eles namoraram por uns 6 anos. Mas eu acho que o único fato dessa relação ter dado certo foi porque os dois eram pessoas horríveis. É o ditado, maluco se juntou com maluco. Aquela relação era completamente conturbada dos dois lados. Ela, por ser esse ser humano lixo insuportável. E ele, por também ser um lixo humano. E por também chifrar ela. Um dia, eu e a Amanda baixamos um aplicativo de paquera. Só pra gente ficar olhando e vendo as figuras que tinham naquilo. Só que a gente zerou o aplicativo. E pararam de aparecer as pessoas pra gente ver. Ué, por que não tá mais aparecendo gente? Ah, é porque vocês já viram todas as pessoas dessa região. É só esperar uma horinha que volta. Como é que você sabe que volta? Eu e a Amanda olhamos pra situação completamente desacreditadas. O clima ficou tão feio que a gente até deu as mãos em completo pânico. Sabe por quê? Porque como eu disse, eles namoravam desde os 13, 14 anos. E naquela época, esse aplicativo de paquera nem existia direito. E mesmo que existisse, ele não tinha idade pra usar aquilo. Ou seja, ele usou aquilo enquanto namorava ela. E a sua resposta só entregou. É, 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 é que o meu amigo... Sim, sim, o seu amigo. Desde que a gente se conheceu, a Batata falava mal do namorado dela pra gente. Parecia que nada que o garoto fazia tava bom pra ela. E ela adorava usar essas desculpas pra implementar os longos monólogos. Onde ela ficava falando dela e de seus problemas por umas 4 horas seguidas. Até que um dia eu simplesmente estourei e disse... Batata, termina logo com esse cara. E pronto, chega disso. E não é que ela me escutou? Ela mandou uma mensagem pra ele falando que queria conversar e ele aceitou. A Amanda, infelizmente, não conseguiu estar presente pra essa treta. Mas eu estava lá de camarote. Só pela fofoca. Eu a esperei terminar de falar com o garoto até que me venha lá os prantos. E disse que quando ela foi devolver a aliança, ele pegou, colocou de volta na mão dela e disse... Dá isso daqui pra alguém que te ama de verdade. E saiu! Eu só me lembrei da cena do Fusin. Eu só sei que depois disso, ela começou a berrar falando mal dele. E como que ele podia ter feito isso com ela. Mas na minha opinião, eu acho que ela ficou com mais raiva ainda. Porque ela começou a situação a favor dela. Tipo, olha, sou eu que estou terminando com você. E o moleque chegou e deu uma marretada na cabeça dela. Gostou esse merecido. Depois disso, ela só começou a ficar mais e mais agressiva e insuportável. Um dia, quando a gente foi dormir na casa do Marcão, ele disse que a mãe dele não gostava de gente andando de pijama em casa depois que acordasse. Logo, ele pediu pra gente trocar de roupa assim que acordássemos. Pra não ter confusão. Mas a Batata não quis. A mãe dele já estava começando a olhar torto pra ela. E eu fui até a Batata e falei pra ela trocar de roupa como o Marcão pediu. Ela me olhou com uma cara de morta, revirou os olhos, bufou e se levantou pra trocar de roupa cheia de raivinha. Nós também ajudamos a arrumar a bagunça da noite anterior e a Batata sentada na poltrona desenhando. Mas eu acho que o pior foi na hora do almoço. Quando a mãe dele serviu a mesa e ela não comeu nada. Ela só comeu a linguiça e a Batata palha. Porque o arroz e as outras comidas tinham verdura. E ela não comia nada dessas coisas. Ela ainda não ajudou a tirar a mesa. Todo mundo se levantou e ajudou a limpar a mesa do almoço. E ela ficou sentada mexendo no celular. Ela não tinha um pingo de educação. E ela só começou a me alfinetar mais e mais. Começando pelo dia que a gente foi no CCBB. E a Batata chegou lá com a família dela. Ela trouxe a avó até mim pra me apresentar. Como se ela fosse uma pessoa que se importasse com isso. E logo depois que a Batata me apresentou, a avó dela disse. Mó, então você que é a Bruna. Nossa, ela fala tanto de você. E a Batata na hora regalou os olhos e saiu levando a avó dela pra longe. Isso só me confirmou que na época ela falava mal de mim pelas costas. Até pra avó dela ela reclamava de mim. Teve um aniversário meu também. Que ela fez um desenho pra mim no papel e me entregou toda feliz. Eu recebi o presente como qualquer pessoa normal. Eu recebi, admirei e agradeci pelo presente. Até que ela vira pra mim e fala. Ah, me devolve o desenho. É que ainda não tá pronto. Eu só queria te mostrar mesmo. Mas ainda falta eu finalizar. Eu olhei pro desenho e ele tava no lápis. Eu achei que ela ia pintar ou algo assim. E devolvi pra ela. Nunca mais vi esse desenho na vida. Dois anos depois, quando eu não era mais amiga dela. Eu comentei isso com a Amanda e ela disse. Nossa, pelo amor de Deus. Ela me encheu tanto o saco com isso. Ela não parava de reclamar. Então ela me mostrou a conversa com a batata. Que era basicamente a Amanda perguntando pra ela o porquê dela ter tirado o presente de mim. E essa foi a resposta. Porque ela não teve uma reação boa o suficiente. Te faz pensar, né? Mas eu consegui ter a minha mini vingança por todas as coisas ruins que ela tinha me feito. Uma vez no Ryumatsuri, a batata cismou que tinha um garoto olhando pra ela. O garoto, na verdade, tava olhando pra Amanda. Mas ela jurava que ele tava olhando pra ela. E nessa hora, o diabinho do meu ombro amordaçou um anjinho e começou a sussurrar um plano no meu ouvido. Até que teve um momento em que ela começou a falar. E queria ir lá falar com ele. E eu vi isso como a minha oportunidade. E por que você não vai lá? Ah, eu não sei. Será que ele vai me rejeitar? Claro que não, besta. Olha pra você. Você é linda, simpática, engraçada. Todo mundo te adora. Por que ele te rejeitaria? E eu comecei a encher ela de elogios. Uma coisa bizarra que a batata fazia era que quanto mais você elogiava e dava atenção pra ela, mais ela estufava o peito e levantava a cabeça. Juro. Pois eu falei tanto que ela foi atrás do cara. O menino tava fazendo um cosplay de Joseph e de Jojo. E ela chegou falando a seguinte frase. Oi, Joseph. Tá procurando uma terceira esposa? E vamos lá. Eu fiz isso de propósito e não me arrependo. Eu sabia que ele ia rejeitar ela. Mas pra mim, o cara só ia dar uma risadinha sem graça, desconversar e ir embora. Mas ele superou todas as minhas expectativas. Isso realmente nem passou pela minha cabeça. Depois que ela falou isso, o menino olhou pra ela com uma cara completamente neutra. Virou as costas e foi embora. Deixando a batata plantada no meio do evento. Ele nem disse nada. Ele só virou as costas e foi embora. Você é meu herói. Eu te amo, menino Joseph. Nem preciso falar que depois disso, o garoto que ela tava afim virou um cretino vagabundo, mulherengo com vergonha e por aí vai. E depois disso, nós finalmente entramos no arco de decadência da batata. Os últimos períodos que passamos com ela. Até darmos um pé na bunda dela. E ela sumir de nossas vidas de uma vez por todas. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou e não quer perder outras histórias da minha vida, então não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever e acionar o sininho para receber notificações sempre que sair de novo. Obrigada e até breve. Tchau, 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 tchau.